Olá, tudo bem? Spera de coração que sim! Hoje eu vim trazer para você uma receitinha de uma massa grande. Eu vejo que tem muita gente no comentários pedindo para mim receita de massa grande. Eu acredito que tenha dificuldade na hora do preparo e tudo mais. A massa chifon eu acho uma massa bem legalzinha para poder fazer esse processo. Por quê? Ela consegue fazer, né, numa batedeira só, numa batida só, fazer em grande quantidade. Então sempre bato os ovos primeiro, o ovos e o açúcar, depois coloco o líquido e depois adiciona na farinha já peneirada. Então é mais prático, né? Vou fazer uma quantidade de massa que rende para um bolo, para poder fazer um bolo de 5 kg, tá? Então são a massa para 5 kg. Aí no bolo da batedeira eu coloquei 10 ovos. Os ovos, já mostrei para vocês aqui, os ovos são médios, tá? Não são ovos grandes, mas também não são ovos pequenos. São três tipos de ovos. Ovos pequenos, médios e grandes. O que eu tô trabalhando aí é o ovos médios, tá bom? Aqui eu coloquei 5 copinhos desses de açúcar cristal. Se quiser colocar o açúcar refinado, pode também estar usando açúcar refinado. Fica a massa um pouquinho mais leve, tá? Já fiz com açúcar refinado, fica uma massa mais levezinha, porém não tem estrutura essa massa, tá? A gente toma bastante cuidado com isso. Vou acelerar um pouquinho aqui para poder falar com vocês. Coloquei ali 5 açúcar cristal, depois coloquei a quantidade de leite mais o óleo. Vou deixar a quantidade tudo certinho aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês acompanhar. Ali tem somente a farinha e o fermento peneirado, tá? Peneirei e agora adicionei a massa. Gente, aqui é um processo onde vocês... Como que eu posso te explicar? O vídeo tá acelerado, tá? Tá 1.6. Então, aparentemente, parece que eu vou estar mexendo a panela com muita força, mas não está, tá? O vídeo, para dar uma encurtada, para não ficar um vídeo muito enjoativo, um vídeo muito longo, eu acabo dando uma acelerada nele para poder ficar um vídeo onde eu consigo te explicar sem precisar ficar te mostrando tanto. Então, aqui, ó, gente, ó, vai mexendo a panela, tá? O fuê, gente. Desculpa. O fuê. Ai, Karina, eu não tenho fuê. Posso mexer com colher? Pode. De preferência, uma colher que seja grande, aparentemente, quase uma concha, tá? Vai mexendo com a colher, mas se você tiver o fuê, mexa com o fuê. O fuê, ele ajuda bastante, tá, gente? A massa, no caso, o trigo, se misturar bem melhorzinho com o líquidos, tá? Ali, eu uso o óleo, tá? O óleo de soja mesmo, tá? O óleo de soja normalzinho. Essa massa é uma massa que ela tem estrutura, uma massa que aguenta para bolo de andar, bolo simples, bolo para transporte longe, tá? Então, é uma massa consideravelmente boa. Para mim, eu gosto bastante, tá? Também tem a massa amanteigada, mas é uma massa que eu estou optando em trocar, porque eu já enjoei dela, tá bom? E ela acaba dando um pouquinho de mais trabalho do que a massa chifon, ok? Então, aqui eu estou misturando. Gente, parece realmente que eu estou batendo na massa, mas não estou, tá? Toma bastante cuidado com o jeito que você vai mexer a massa para que ela não perca volume, tá? A massa, ela não pode perder o volume que ela cria, né? Por conta dos ovos batidos com açúcar, ele dobra de volume. Então, toma bastante cuidado do jeito que você mexe essa massa chifon, ok? Ali eu tenho, gente, eu vou dividir essa quantidade de massa para duas formas. Uma vai ser que eu vou montar um bolo aqui com vocês, tá? E a outra vai ser para outra encomenda, tá bom? Então, assim, aqui é uma forma redonda, 20 por 10, tá? E uma forma quadrada, 20 por 10 também, ok? Então, assim, a forma redonda é para uma encomenda, a forma quadrada é para fazer fatia para poder vender, tá? No iFood. Então, é isso. Coloquei aqui a massa nas formas. As formas, elas não são untadas, tá? Então, eu não passo desmoldante, não passo nada. Sem untar nas laterais, isso ajuda bastante que a massa cresça bem mais uniforme, tá? E embaixo, eu coloco, quem já assistiu alguns vídeos meus anteriores, viu, eu coloco papel manteiga. Papel manteiga ajuda bastante, tá? Na hora da desenformar o bolo. Aqui, nós vamos fazer um mousse de maracujá. Eu estou usando somente um maracujá, gente. Somente um só. Ai, Karina, eu acho que vai ficar muito fraco. Pode colocar mais outro, tá bom? Mas, como eu vou colocar um suquinho para poder complementar nesse mousse, então, eu não vi necessidade, tá? Karina, por que você vai bater no liquidificador? Porque eu quero que fique esses carocinhos do maracujá, mas eu não quero que fique muito grosso, muito grotesco, né? Então, eu vou bater no liquidificador para ele dar uma quebrada nessa sementezinha. Karina, eu não quero colocar com semente. Simples, gente. Tira a semente, tá? Eu, Karina, prefiro fazer assim. Tem outra forma de fazer? Karina, tem. Você vai lá, coloca uma quantidade, menos de uma xícara. Então, vai ser em torno de uns 100 ml de água. Coloca na panela, dá uma ferventada. Depois, coa. Dá uma, espera, dá uma gelada para poder fazer o mousse depois, tá bom? Também é uma, tipo, uma ótima opção, ok? Desculpa aqui que eu vou colocar no silencioso. Uma dica, para quem for fazer o mousse, é... Sempre deixa, por menos uma hora, no freezer, para o quê? O creme de leite e o leite condensado, para que ele fique bem geladinho, para ajudar. Aí, eu não coloquei... Eu me esqueci, gente. De coração, eu me esqueci de colocar na geladeira. Então, eu não estava gelado. Então, o ponto dele acabou que não ficou do jeito que depois eu vou mostrar para vocês como realmente fica o ponto, ok? Ali, eu dei uma misturadinha, mas é aquele processo que eu estou falando para vocês. Como não estava geladinho, o ponto não pega tão rápido, tá? É, aqui... Tem duas opções. Karina, eu não quero que fique muito forte o gosto do maracujá. Não precisa colocar mais nada além de se ir, tá? Mas eu queria que ficasse um amarelo um pouco mais escuro, né? Que ele não fica tão amarelinho. E também queria que ficasse com um gosto mais, como se dizer, mais forte, mais adocicado. Que é o que os meus clientes gostam. É isso, tá, gente? Então, eu coloquei um bichinho só daquele de um chassezinho. De... Ah, meu Jesus amado! Suco tango de maracujá, ok? Não é papaganda, gente. É o que eu gosto de usar. Essa marca eu acho muito boa, tá? Ela dá uma engrossada boa. Eu não quero colocar suco tangue. Coloca três a quatro colherzinhas de leite ninho, tá? Que vai dar um gosto bem legalzinho. Vai ficar bem mais suave o seu recheio, tá? Eu como... Se você quiser um recheio de maracujá um pouco mais marcante, pode colocar o suco tangue, tá bom? Aqui eu vou mexendo. Vou mexendo bem legalzinho pra ver se não ficou nenhum resíduo lá embaixo. Se tá tudo misturadinho mesmo. E adicionei, gente, três colheres, tá? De chantilly bem batido. Ah, aquele chantilly que ficou mega poroso? É esse chantilly que eu coloquei, tá? Então, chocotillin bem batidinho. Adicionei ali. E agora eu reservei e coloquei na geladeira pra gelar, tá? Essas são as massas depois de assada. Vocês percebem que ela não forma? Como que eu vou te dizer? Elas não sobem demais. Então, elas ficam o mais niveladinho possível. A massa mateigada, ela corre às vezes o risco, tá? De ela subir bastante e acabar formando uma barriguinha, tá bom? Isso é super normal acontecer. Já na chifon, é muito difícil ela acontecer isso, tá? Se você fazer o processo tudo bem certinho, ela vai ficar com esse nivelamento aí. Bem certinho. Eu não gosto de colocar nos bolos essa casquinha que fica em cima. E sempre é bom eu abrir, porque vocês viram ali? Ali onde que eu enfio o garfo, o bolo ainda não tava pronto, né? Não tava pronto completamente. Então, acabou que não ficou legalzinho ali naquela parte ali, tá? Isso pode acontecer super tranquilo. Por isso que não se deve abrir o forno antes da hora. Aqui significa o que sabe o que? Esse aqui é a ansiedade, a pressa, gente. Já era tarde, zá. E eu tava fazendo essas fatias... Esse bolo pra poder fazer as fatias, porque já tava acabando. Então, eu sempre faço assim. Ah, tá acabando as fatias. Antes de acabar, eu já vou lá e faço. Então, eu vou te mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu faço a metade, a outra metade eu congelo, ok? Aqui eu coloquei aqueles saquinhos de... Gente, eu não me lembro o nome desse saquinho. Coloquei esse saquinho ali pra poder fazer a montagem desse bolo, tá? Dou uma puxadinha, sempre dando uma pressionadinha na massa, pra massa encaixar completamente ali no fundo, tá? E aqui eu vou organizando certinho ali. Não ficou aquele buraquinho que eu tirei aquela pedacinho de massa. Essa eu completei com a massa que tava da tampa do bolo lá. E é isso. Aqui eu tô mostrando pra vocês o recheio, como que fica bem consistente, gente. Olha, ele é bem consistente. Mas, toma bastante cuidado. Esse recheio, ele perde estrutura muito fácil. Então, se você for fazer pra um bolo, aonde ele vai exigir tempo fora da geladeira, nem vai pra uma festa, vai pra longe, toma bastante cuidado, tá? De preferência, faça uma contenção, tá? Pra não correr o risco desse bolo desandar, ok? É um recheio onde ele não tem uma estrutura muito... Tipo um creme, né? Um creme, ele vai durar em torno de umas 4, 5 horas tranquilamente, tá? Fora da geladeira em alta temperatura... Em um sol escaldante, vamos dizer assim, tá? Então, esse recheio aí, ele não tem essa consistência, durabilidade, igual os outros recheios, mas são uns recheios bem legalzinhos, tá? Pra poder fazer bolo de pote, pra poder fazer algumas outras coisas, tá? Dá pra poder fazer bolo pra festa? Dá sim, mas sempre avisando pro cliente, que não pode ficar exposto muito tempo na mesa, tá? Porque ele vai perder estrutura, ok? Aí, aqui eu vou nivelando certinho os recheios, pra ficar o mais bonitinho possível a fatia, adicionei uma ganache. Gente, essa ganache eu acabei não mostrando pra vocês, porque como já tem bastante vídeo aqui no canal, aonde eu mostro como que eu faço minha ganache, eu optei em não mostrar, tá? A ganache foi feita com chocolate e creme de leite, tá bom? Então, se eu não me engano, foi 150 pra 50 ml de creme de leite, ok? Aí, aqui eu coloquei a outra camada de bolo. Tô molhando com a calda de açúcar com... Açúcar com água, tá bom? É, ai, Karine, eu não gosto assim. Coloca, faz leite condensado. Ai, Karine, eu não gosto desse. Ai, minha filha, então não sei, tá bom? Tem uma vez... É, tem uma vez não. Eu gosto de fazer com uma baumilha. Eu deixo a calda bem gostosinha. Porém, nem todo mundo gosta de baumilha. Karine, tem alguém que não gosta de baumilha? Tem, gente, já apareceu vários clientes, tá? Que não gosta de baumilha. Não gosta do gostinho que deixa na massa. Então, assim, gente, é questão de gosto, tá? Então, tome bastante cuidado com isso. A calda de açúcar e água deixa mais neutra. Então, automaticamente, não vai interferir no sabor da massa. Já com a fava de baumilha, tô falando com a fava de baumilha, tá, gente? Não é essência de baumilha. Com a fava de baumilha, ele deixa o sabor um pouquinho mais marcante. Então, vai deixar um pouquinho de gostinho na massa, tá bom? Então, toma bastante cuidado com isso, porque nem todo mundo gosta do que a gente gosta. Fazendo a última camada do recheio, né? Então, vamos lá, gente. Vou colocar a última camada de bolo. Então, eu vejo que tem muita gente, gente, que faz e consegue fazer a montagem de um bolo de 10 centímetros. Fazer três camadas de recheio. Não dou conta. Então, provavelmente, vocês vão ver vários e vários vídeos meus aqui. Sempre com duas camadinhas de recheio só e três disso de massa. Esse é o meu padrão aqui, tá? Mas é isso aí. Eu acho que cada um trabalha da forma que lhe agrada, né? Que acha que é melhor. Aqui, eu vou mostrar pra vocês a massa. Nossa, gente, eu amo essa massa. Vocês não têm noção. Tô amando trabalhar com ela. Eu fico naquele período entre trabalhar com a massa amanteigada e entre trabalhar com a massa chufon, tá? Não gosto de manter a mesmo ritmo, do mesmo jeito. Porque eu gosto de dar uma inovada, que aí, como tem bastante cliente, vocês devem ter cliente assim, que compra com bastante frequência. Assim, não corre o risco dele enjoar do seu produto, tá bom? Então, sempre é bom a gente dar umas inovadas, uma mudada, né? Que é bastante importante e sempre tá melhorando o nosso trabalho. Aqui, eu coloco o papel sul filme pra poder vedar esse bolo completamente pra ele não ter contato com a geladeira. Ai, Karine, mas a sua geladeira não é só pra doce? Sim, gente. Eu tenho duas geladeiras somente pra bolos de doce, tá? Porém, na minha cabeça, eu fico com aquela bem assim. Se eu não colocar, se eu não vedar as minhas coisas quando ela estiver pré-feita, eu sinto, eu na minha cabeça, eu acho que ela vai ficar com gosto de geladeira. Ah, Karine, mas geladeira tem gosto? Gente, a geladeira automaticamente fica respirando no bolo. Então, na minha cabeça, sim. Então, eu passo tudo, eu envolopo ele bem certinho, principalmente quando vai ficar no congelador. Pra poder fazer as fatias, eu congelo, tá? Que eu acho que assim fica melhorzinha pra poder fazer as fatias, tá? Eu acho que assim as fatias ficam mais bonitas, tá bom? Esse bolo, ele ficou de meia-noite até as oito da manhã, tá? Então, ela ficou bastante tempinho aí na geladeira. No caso, no congelador, né? Se você deixar duas horas, dependendo do congelador, ela já congela, né? E eu deixo mais tempo, porque automaticamente não tem só esse bolo pra cortar. Eu tinha mais dois bolos pra cortar, que era o de creme de coco e outro de dois amores. Então, assim, eu sempre faço, gente, não somente uns sabores pra poder anunciar no iFood. Sempre é dois a três fatias, tá? Então, como que eu faço? Pra não perder as massas, no caso, as fatias, né? Eu vou lá, faço o que eu tô fazendo aqui, todas as marcaçõezinhas, pra poder seguir um padrãozinho de tamanho, tá? Pra não correr o risco de uma fatia ficar maior ou menor que a outra, tá bom? Então, faz as medidas com bastante cuidado, bastante paciência, pra ficar bem bonitonas. E vou aqui dar uma façadinha e mostrei pra vocês que lindinha que ficou, gente, por dentro. Eu deito ela assim, porque eu acho que fica melhor pra cortar, tá? Ali eu tentei negociar e sem apoio de alguma coisa, gente, é horrível. Então, fui lá e peguei minha espátula pra poder me auxiliar em apoiar. Aqui eu tô mostrando pra vocês, gente. Olha que fatia linda, gente! Eu acho que fatias, assim, quando elas são duplo, elas ficam muito bonitas. Muito bonitas mesmo, visualmente, assim, né? Essas fatias, eu vendi elas hoje. Foram sete fatias separadas, tá? E seis fatias guardadas, tá? Como que eu faço pra guardar essas fatias? Eu corto todas elas, gente. Todas, todas, todas mesmas. Sete delas vão aí pra essas forminhas, né? Não é forminhas, é hamburgueiras, perdão. Pra essas hamburgueiras. Qual são o tamanho das hamburgueiras que eu uso? Eu uso uma hamburgueira TH03. É um tamanho legal, é um tamanho médio, mas é um tamanho consideravelmente, pra mim, legal, tá? Que deixa um tamanho de uma fatia que não é muito pequena, mas também não é muito grande, tá bom? Aqui, acelerei o vídeo pra poder mostrar pra vocês. Fiz as fatias, coloquei nas hamburgueiras. As que eu pretendo congelar novamente pro próximo dia, vou colocar numa forma. Peguei uma forma pequena com preguiça, porque a outra tava suja. Aí, eu falei assim, ah, quer saber de alguma coisa? Não vai dar certo. Por quê? Porque não coube. Então, eu optei em colocar uma do ladinho da outra, porque eu acho que assim fica melhor. Vocês viram ali, coube somente seis. Peguei outra hamburgueira, coloquei ela ali e bora guardar. Pra poder, gente, guardar, colocar no congelador. Envolva, gente, no papel sulfilme novamente. Aqui, gente, o que a gente mais usa é papel sulfilme. Mas vale a pena, gente. O seu trabalho vai ficar sem tipo de contaminação nenhuma, tá? Desse jeito, a fatia não vai correr o risco de ter gosto nenhum, tá? Então, a hora de descongelar ela, ela vai ficar totalmente fresca, tá bom? Aqui, gente, nas hamburgueiras, eu, Karine, gosto de colocar somente as fatias que eu sei que eu vou conseguir vender. Então, aqui eu deixei separada. Aqui na bancada coube somente essas quantidades. Aqui, eu tô mostrando pra você que só foram oito fatias, que foram as oito fatias que eu separei. São nas dez fatias de prestígio e mais oito fatias de creme de coco. Então, só uma quantidade boa que eu sei que eu vou vender hoje, durante o dia. Então, tome bastante cuidado de deixá-las muito tempo por lá de fora, que elas vão secar, tá? As hamburgueiras não tem, elas não vedam bem legalzinha. Então, automaticamente, toma cuidado com isso, tá? E esse é o resultado final, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu terei o maior prazer de responder vocês. Tchau! Tchau!